O Boletim Epidemiológico de Monitoramento da Dengue, Chikungunha e Zika, divulgado na quarta-feira, 30, pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, apontou que foram registrados 1.392 casos prováveis de dengue no centro-oeste de Minas. O boletim anterior apontava 1.094 casos, contabilizando um total de 298 a mais em comparação com o boletim anterior. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, foram considerados casos registrados entre os dias 1º de janeiro a 29 de março. Ainda de acordo com o boletim, até o momento, na região, são 21 casos prováveis de chikungunha e um caso provável de zika. Nova Serrana tem 365 casos prováveis de dengue. É a cidade com maior número de casos na região. Em seguida, aparece Luz com 230 e Bom Despacho com 210 casos prováveis da doença. Com relação a chikungunha, Itaúna tem 5 casos, cidade com maior número da região. Bom Despacho, Divinópolis, Formiga e Lagoa da Prata têm 3 casos cada. Capitólio, 2 casos. E Parade Minas, 1 caso provável da doença. O único caso suspeito de zika foi registrado em Araújos. Até o momento, não foi registrado nenhum óbito pelas doenças.